A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 12 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai Não fostes vós que me escolhistes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei Para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá Isto é que vos ordeno, amai-vos uns aos outros Imagine a convivência de Jesus com seus discípulos Homens rudes, alguns eram pescadores, outros funcionários, cobradores de impostos, não sei quanta coisa E estes homens, quem sabe meio talhados a marchado Tinham que ser modelados pouco a pouco Imagino que muitas vezes eles faziam perguntas uns com os outros Uma vez eu li um livro muito simpático Que imaginavam uma conversa dos discípulos Depois da morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo E um dizia, eu percebi a sua reação Que você estava querendo fazer uma pergunta e não teve coragem E daí por diante E eles certamente desejavam conhecer os segredos do coração de Jesus O segredo está aqui hoje O meu mandamento Aquilo que eu quero mais, aquilo que eu gosto mais É o que o Senhor fala com eles Amai-vos uns aos outros como eu vos amei No fundo ele dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo É muito bom, mas eu quero mais Eu proponho mais É que vocês, uns com os outros, tenham a mesma medida do amor que vem da Santíssima Trindade Quer dizer, amar sem medida É uma proposta altamente desafiadora Sem a ação do Espírito Santo Não somos capazes de realizá-la Mas conduzidos pelo próprio Deus Aí a vida caminha Aí nós vamos para a frente Aí nós vamos desfrutar Essa intimidade profunda Com a Santíssima Trindade É palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto